Mas hoje temos uma série de assuntos que nós gostaríamos de descortinar a todos vocês, em especial a viagem a Israel. Então, seguindo a linha de aproximação com países que valorizam a democracia e o livre mercado, será realizada a viagem para Israel a partir de amanhã. As principais atividades serão reunião com o primeiro-ministro de Israel, o senhor Benjamin Netanyahu, que, por deferência, receberá o presidente Bolsonaro no aeroporto. Apenas quatro chefes de Estado foram recebidos pelo chefe de Estado israelense no aeroporto. O presidente Bolsonaro será o quinto chefe de Estado. Então, vê-se logo a deferência com a qual o nosso presidente está sendo aquinhoado. Mais ainda, discussão e assinatura de alguns acordos nas áreas da ciência e tecnologia, defesa, segurança pública, serviços aéreos, inteligência, saúde e medicina. E, por fim, as visitas à unidade de contraterrorismo da polícia israelense e à Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna de Israel. Os militares dessa Brigada de Salvamento são aqueles que participaram das buscas a eventuais sobrevidentes na tragédia de Brumadinho. E eles serão agraciados com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros. Vamos tratar agora da nova Previdência. Integrantes do governo, em especial o ministro Paulo Guedes e sua equipe econômica, estão esclarecendo as dúvidas dos parlamentares e da própria sociedade sobre as propostas da nova Previdência. Então, é um verdadeiro mutirão, a fim de que seja completamente descortinada a nova Previdência, neste momento, em especial aos parlamentares, mas sem deixar de avaliar a importância do conhecimento para a própria sociedade. O governo tem desenvolvido mecanismos para cobrar os grandes devedores da Previdência, porém, só isso não resolve o problema do déficit. A nova Previdência garantirá o pagamento regular dos atuais aposentados e permitirá o benefício para as futuras gerações. Se permanecermos no atual sistema, a tendência é que a situação de insolvência, observada em vários estados brasileiros, se repita em escala nacional. O presidente está confiante de que a nomeação do deputado Marcelo Freitas para o cargo de relator na CCJ da Câmara permitirá um rápido desenlace com a admissibilidade da nova Previdência. Mais uma vez, ele destaca que os parlamentares demonstraram seu comprometimento e o espírito cidadão com os temas de relevância do nosso país. Além disso, outros assuntos de economia estão sendo desencadeados visando o resgate da saúde econômica do país, como o Plano de Recuperação Fiscal dos Estados. Gostaríamos, em nome do senhor presidente, de destacar o aumento do índice de confiança do empresário do comércio, o mais alto para o mês de março de 2012. Foi editada a medida provisória 877 em que o governo voltará a realizar compras de passagens aéreas nacionais diretamente das companhias que operam voos domésticos, sem intermediação de agência de viagem. Essa medida economizará cerca de 35 milhões por ano. Lei anticrime. O governo considera que, junto com as reformas estruturantes, o projeto do ministro Mouro é extremamente importante e ansiado pela sociedade. O Brasil clama por ações urgentes nessa área e o presidente acredita que não podem ser deixadas para depois. O projeto possui três vertentes que modificam 14 leis, entre elas o Código Penal e o Código de Processo Penal, em assuntos como regras de legítima defesa e prisão após condenação em segunda instância, criminalização da prática de Caixa 2, mudanças na legislação eleitoral, entre outros assuntos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com órgãos de segurança pública dos Estados, deflagraram ontem uma operação contra a pedofilia e exploração sexual, já de conhecimento dos senhores. Foram presas mais de 100 pessoas e, segundo o ministro Moro, destacamos, entre aspas, esse tipo de crime não pode ser tolerado. Fecha aspas. Leilão de trecho da rodovia, perdão, da ferrovia Norte e Sul. Dando continuidade ao êxito alcançado nos recentes leilões na área de infraestrutura do país, na tarde de ontem, o governo comemorou mais uma vitória no leilão do trecho Centro-Sul da ferrovia Norte-Sul. A parte concedida tem 1.537 quilômetros e vai de Estrela do Oeste, São Paulo, a Porto Nacional, em Tocantins. O investimento previsto é de R$ 2,8 bilhões e o prazo de concessão é de 30 anos. Com isso, será possível escoar a produção agrícola tanto pelo porto de Itaqui, no Maranhão, como pelo porto de Santos, em São Paulo. O presidente enfatizou que, abro aspas, é a jornada ferroviária sendo retomada no Brasil. Fecho aspas. E é uma das ações prioritárias dos 100 primeiros dias de governo. Projeto Classe Tamandaré. O Ministério da Defesa, por intermédio da Marinha do Brasil, informou que foi selecionada a melhor oferta para o projeto de obtenção por construção das corvetas Classe Tamandaré, no contexto do programa estratégico Construção do Núcleo do Poder Naval. O senhor presidente considera que o Brasil, com as dimensões continentais e com sua posição geopolítica no contexto mundial, não pode abdicar do poder dissuasório de manter forças armadas bem equipadas e prontas para a defesa de nossa soberania. Situação dos caminhoneiros. O governo tem adotado ações proativas para mitigar os prejuízos acarretados à categoria dos caminhoneiros, como a criação do cartão do caminhoneiro, alongamento do prazo entre 15 e 30 dias para o reajuste do diesel, maior controle da indústria, entre aspas, da multa dos pardais, aumento da fiscalização do cumprimento da tabela do frete, construção dos locais de repouso nas rodovias pedagiadas e a busca pela conclusão das obras de infraestrutura das principais rodovias nacionais, tais como a BR-163 e a BR-242. Ajuda humanitária ao país amigo Moçambique. O governo brasileiro decidiu, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, do MRE, enviar dois aviões de transporte Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira para Moçambique em caráter de cooperação humanitária. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o envio de integrantes da Força Nacional de Segurança Pública para prestar assistência após o ciclone IDAI, ter devastado parte do país africano. Além desse apoio, seguirá uma equipe de bombeiros que atuaram nos trabalhos de busca na tragédia de Brumadinho. Assuntos do Ministério da Cidadania. O ministro Osmar Terra participou do Fórum Global de Educação e Habilidades em Dubai, nos Emirados Árabes. O programa Criança Feliz foi destaque no Fórum que reuniu representantes de mais de 140 países para debater e moldar novas formas de educação para transformar o mundo. Esse programa integra ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos. Está presente em 2.622 municípios brasileiros e já atendeu mais de meio milhão de crianças e gestantes. Igualdade de gênero, um exemplo brasileiro. A capitão de corveta da Marinha do Brasil, Márcia Braga, que está na missão de paz das Nações Unidas na República Centro-Africana, o nome da missão é Minusca, recebeu o prêmio de defensora militar da igualdade de gênero na ONU, hoje, em Nova Iorque. Ela ampliou os estudos e ajudou a construir uma rede de assessores treinados para compreender como as mulheres e as meninas são especialmente afetadas pela dinâmica dos conflitos a fim de protegê-las de forma mais eficiente. Fim da leitura desse nosso briefing, me ponho à disposição para perguntas. Boa noite. Boa noite, porta-voz. Rony Ara Castilhos, TV Globo. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber quem vai fazer parte da comitiva do presidente da República para a viagem a Israel. queria saber quem são os ministros que acompanham o presidente e os parlamentares, se for possível. E também gostaria de saber se o presidente lá na viagem vai anunciar a transferência da embaixada. Obrigada. Vamos por parte. Comitiva. Senhor presidente da República, ministro de Estado das Relações Exteriores, ministro de Estado de Minas e Energia, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, senador Chico Rodrigues do DEM de Roraima, senador Flávio Bolsonaro do PSL do Rio de Janeiro, senadora Soraya Tronick do PSL do Mato Grosso do Sul, deputada Bia Kicis do PSL do Distrito Federal, tenente brigadeiro do A, Raul Botelho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e secretário de Aquicultura e Pesca do MAPA, Jorge Seife Filho. A esta comitiva, outras autoridades se incorporarão lá em Israel, mas essa é a comitiva que vai estar a acompanhar o nosso presidente na aeronave presidencial. A questão da embaixada, a transferência da embaixada. O nosso presidente já esboçou que está demandando estudos para a avaliação da instalação de um escritório de negócios em Jerusalém. Assim, ele já apresentou essa ideia a vocês ontem mesmo e é esta a nossa resposta. Tinha uma terceira pergunta, Ronyara, ou não? Tá. Boa tarde, Jussara Soares, o Jornal Globo. Como vai, Jussara? Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Foi nomeado hoje para o cargo de número 2 do MEC o militar Ricardo Machado. Eu queria saber se o presidente deu alguma missão especial para ele no Ministério. E minha outra pergunta é, nesse encontro que ele teve hoje com o ministro da Educação, qual foi o tema da conversa e como o presidente avalia essa crise que se segue no Ministério da Educação? O Brigadeiro Machado, o Tenente Brigadeiro Eduardo Machado, é um oficial quatro estrelas da Força Aérea Brasileira com expertise na área de educação, dentre outros atributos, que naturalmente, pela sua capacidade de gestão, vem somar ao Ministério da Educação e Cultura. A decisão da nomeação do Brigadeiro Machado é do ministro Vélez, como o presidente vem afirmando e reafirmando as decisões internas de cada ministério, em particular, as decisões de seleção, de escolha dos recursos humanos, é do próprio ministro. Foi um despacho normal onde o senhor ministro apresentou ao presidente da República, inclusive, produtos que vão ser disponibilizados aos nossos estudantes, em particular, do ensino público. Oi, porta-voz Camila, do Broadcast Estadão. Como vai, Camila? Tudo bem? Eu queria saber se já tem alguma reunião agendada entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para quando ele voltar da viagem de Israel. Se tem, quando vai ser e qual vai ser a pauta dessa reunião? Ainda não está agendada, mas o nosso presidente já se mostrou interessado nesta reunião e ontem mesmo ele já colocou de forma clara que nós temos que olhar para o futuro. O presidente da República, o presidente Rodrigo Maia, o Congresso, a sociedade, os economistas, a imprensa. Não há futuro para o nosso país se não passando inicialmente pela aprovação da proposta da nova Previdência. Porta-voz Isabela Macedo do Metrópolis. Como vai? Tudo bom. Eu estou em dúvida sobre essa assinatura dos acordos que o senhor mencionou. Quais são eles? O senhor pode detalhar um pouquinho melhor para a gente, por favor? Eu tenho atos previstos para possível assinatura. Acordo para a cooperação em ciência e tecnologia que tem por objetivo desenvolver, facilitar e maximizar a cooperação entre instituições científicas e tecnológicas de ambos os países, com base nas prioridades nacionais no campo da ciência e tecnologia e nos princípios de igualdade, reciprocidade e benefício mútuo e de acordo com as leis nacionais. Outro acordo, acordo sobre segurança pública, está em estado de negociação. Acordo sobre cooperação em questões relacionadas à defesa. Objetivo, promover a cooperação entre as partes em matérias relacionadas à defesa. Acordo sobre serviços aéreos. Objetivo, concluir um acordo com o propósito de estabelecer e explorar serviços aéreos entre seus respectivos territórios. Memorando de entendimento do GSI. Objetivo, permitir a cooperação entre o GSI e o INCD na área de cibersegurança. e o sexto, plano de cooperação na área de saúde e de medicina entre ministérios da saúde para os anos de 2019 a 2022. Objetivo, permitir a cooperação entre os ministérios da saúde. Naturalmente, à medida que nós tivermos mais informações e que venham a ser confirmados e finalizados esses acordos, vocês terão acesso a eles. Porta-voz, boa noite. Carla Araújo, do Valor Econômico. Tudo bem, senhor. Porta-voz, em relação ao MEC ainda, eu queria tirar uma dúvida. Ontem, o presidente mesmo disse para a gente que o ministro Vélez não era político, não tinha experiência, não conhecia bem a pasta, mas que ele não o demitiria nem publicamente nem pelo telefone. E aí hoje veio essa reunião às 10h30, que enfim, e um pouco antes da reunião a nomeação do brigadeiro, que sim, tem muita experiência na área e o que a gente tem de informação é justamente isso que o senhor falou, de que ele vai cuidar da gestão da pasta para que a pasta ande é uma pasta importante do governo. A minha pergunta é a seguinte, que eu ouvi isso de algumas pessoas e eu queria ver se o senhor pode confirmar. Há uma espécie nesse momento de intervenção branca no Ministério da Educação e o ministro da Educação está nesse momento sendo avaliado enquanto o brigadeiro faz a gestão da pasta, ele tenta minimizar os problemas de relacionamento que existiram ali e enfim, como se fosse uma sobrevida ao ministro? Ou não? O ministro, ao decidir pela seleção do brigadeiro Machado, identifica no brigadeiro machado uma pessoa que vai somar-se à sua equipe. Naturalmente, por sua experiência, vai ajudar no desenlace de eventuais problemas que estejam a ocorrer no ministério. porta-voz, boa tarde, Ricardo da La Coleta da Folha de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a visita do presidente a Israel. Qual é a posição do governo brasileiro sobre as colinas de Golã, uma vez que os Estados Unidos reconheceram a soberania de Israel sobre essas colinas, se o governo já tem posição em relação a isso e se o presidente fará algum anúncio reconhecendo a soberania de Israel sobre as colinas de Golã, tal qual foi feito pelo presidente dos Estados Unidos. Muito obrigado. Não há previsão para isso. Boa noite, porta-voz. Cláudia Gonçalves, TV Record. Oi, Cláudia. Tudo bem. Com relação ainda ao MEC, o senhor falou que a decisão é do ministro de nomear o secretário executivo ou quem quer que seja para o ministério. mas a indicação partiu do próprio ministro ou houve alguma indicação, alguma, não sei, recomendação por parte do governo com relação ao nome do novo secretário executivo. E a outra pergunta seria com relação... Vou facilitar para você e para os telespectadores. Naturalmente, que a indicação e a seleção e a avaliação é do ministro. O presidente Jair Bolsonaro tem colocado de forma clara que, ao definir quais são os seus ministros, a partir desta definição, os recursos humanos às instâncias inferiores são de responsabilidade ou preenchimento por parte do ministro. A próxima pergunta é com relação à Boeing, o encontro que houve hoje. O que foi tratado nesse encontro, por favor? A Boeing veio agradecer ao nosso presidente, juntamente com o comandante da Força Aérea, o Brigadeiro Bermudes, o apoio à parceria Boeing e Embraer. E destacou também que quer aumentar a capacidade aérea das duas empresas, comprometendo-se com o KC-390, um projeto estratégico de grande relevância para a Força Aérea, mas que vai além de grande relevância para o nosso país, para torná-lo um grande negócio no nível mundial. Porta-voz, é Pedro, da Agência Brasil. Boa noite. Boa noite, Pedro. Voltando também a Israel, o embaixador da Palestina chegou em uma entrevista a informar que havia feito um convite ao governo brasileiro para que pudesse visitar também a Palestina, talvez agora nessa missão oficial ou em qualquer outra ocasião, e que o governo brasileiro não havia ainda respondido a esse convite. Queria saber se o governo pretende responder ou tem planos de prestigiar uma visita para a Palestina. E a outra pergunta também sobre isso é que o senhor disse que o governo já decidiu, está em estudos para instalar um escritório de negócios em Jerusalém. Não, está estudando. É, está em estudo, é isso? Isso. A minha dúvida é, isso encerra então aquela intenção inicial do governo, inclusive na campanha do presidente Bolsonaro, de transferir a embaixada, quer dizer, a solução é de fato um escritório de negócios e aí está descartado completamente essa possibilidade de transferir a embaixada? Quando nós fazemos um estudo, particularmente nós que temos um perfil militar e o presidente o tem, nós levantamos quais são as vantagens e desvantagens das várias linhas de ação que são apresentadas pelo chamado Estado-Maior. Quem é o Estado-Maior do nosso presidente para operar definições com relação a esse tema? O Ministério das Relações Exteriores, o núcleo duro aqui do Planalto, os assessores mais próximos. naturalmente a partir desses estudos nós iremos verificar qual que é a melhor linha de ação. Daí eu ter tido o cuidado de colocar demandou estudos para avaliar. Pode a partir dessas linhas de ação sequer ser colocado um escritório ou até a própria instalação da embaixada naquela cidade. Então nós estamos em fase de estudo e é neste ponto que eu gostaria de parar. Desculpa. Você me fez uma outra pergunta. Muito bem. O Brasil ele identifica nos países membros e com os quais nós temos relações diplomáticas sempre as possibilidades de interlocução de relacionamento bilateral ou multilateral. por óbvio a palestina tendo este relacionamento conosco está dentro deste espectro de relacionamento baseado na diplomacia do nosso barão do Rio Branco. Então não há por parte do governo brasileiro neste momento agenda ou decisão quanto a visitar aquela região. Não obstante não estamos cerrados para que tal aconteça. Desculpa para o trabalho uma outra pergunta que o governo detalhou hoje a questão do contienciamento da semana passada e teve um bloqueio de 2,9 bilhões em emendas tanto em emendas positivas individuais como emendas de bancada. E aí eu queria saber como que esse bloqueio impacta na relação do Planalto com o Congresso nesse momento aí da construção de um relacionamento pela Previdência. São 2,9 bilhões de cortes nessas emendas enfim. O presidente para adicionar sobre este tema nada me comentou de forma que eu avalio que seja importante o esclarecimento junto ao Ministério da Economia. Porta voz uma juíza Nós começamos a repetir eu acho melhor atendemos a moça da Bandeirante não é isso? Por favor. Boa noite porta voz aqui é Carolina da TV Band só para esclarecer uma coisa que eu ainda fiquei com uma dúvida sobre a indicação do secretário executivo o presidente chegou a ser consultado antes ele aprovou esse nome mesmo que a indicação tenha sido feita então pelo ministro Vélez não tenho essa informação mas mantenho a resposta a uma pergunta anterior qual seja o presidente atribui ao ministro a responsabilidade pela seleção do recurso humano Só mais uma desculpa e nesse encontro de hoje eu ainda não entendi muito bem o que foi discutido nesse encontro entre os dois ele apresentou uma metodologia um projeto novo do MEC o que eles debateram ou ele veio aqui para trazer esse nome para o presidente o ministro o ministro veio num despacho normal tal qual todos os outros ministros têm a oportunidade incluindo nesse despacho de uma forma bastante característica a amostragem de um livro que está a ser utilizado ou que vai ser utilizado pelo Ministério da Educação posso fazer porta voz a justiça federal uma juíza da Vara Federal de Brasília atendeu a pouco um pedido da Defensoria Pública da União para que as Forças Armadas não comemorassem não fizessem nenhuma comemoração alusiva 31 de março de 64 eu queria saber se o governo tem alguma coisa para falar sobre essa decisão o que nós tínhamos que falar ao longo da semana já foi colocado de forma clara não temos mais nada a adiantar desculpa porta voz ainda nesse assunto eu queria saber se o presidente pretende participar de algum evento alusivo ao 31 de março de 1964 antes de viajar e se o vídeo que ele colocou hoje na internet do assinamento da bandeira tem alguma referência a esse evento nós estaremos sobrevoando particularmente acho que a África nesse momento do dia 31 de março com relação ao vídeo da bandeira eu gostaria muito que toda a sociedade tivesse a disponibilidade e o patriotismo de postar-se diante da bandeira nacional ao menos uma vez por semana para caracterizar por meio desse gesto o seu apreço a soberania que essa bandeira representa e a importância de nós sermos uma sociedade democrática livre e buscando um futuro promissor eu queria fazer uma segunda pergunta também sobre a questão do Israel quando o senhor citou a comitiva o senhor não citou o assessor especial para assuntos internacionais o Felipe Martins e o presidente da comissão de relações exteriores o deputado Eduardo Bolsonaro eu queria só confirmar se essas duas pessoas não vão acompanhar o deputado Eduardo Bolsonaro não está previsto e o assessor eu não citei porque eu também não citei o meu nome como não citei eu procurei colocar num nível mais elevado da citação das autoridades mas ele vai estar na visita sim está previsto obrigado paz e bem obrigado obrigado obrigado